Não trago no beco ela desce, se bafora ela lança ela dança No baile ela instiga os moleque, que só pensa em foder nas piranhas Não trago no beco ela desce, se bafora ela lança ela dança No baile ela instiga os moleque, que só pensa em foder nas piranhas Quando fica loucona de bala, é aí que a piranha se acaba Ela desce em desvisa, ela sobe em me pina, ela quica por cima da vara Não trago no beco ela desce, se bafora ela lança ela dança Dou para me vestir com os moleque Que só pensa em foder nas piranha Não trago no beck ela desce Pra fora ela lança ela dança Dou para me vestir com os moleque Que só pensa em foder nas piranha Abre as pernas na piroca Delicadamente vai Fode cabucito até meu pau ficar doente Abre as pernas na piroca Delicadamente vai Fode cabucito até meu pau ficar doente Abre as pernas na piroca Delicadamente vai Fode cabucito até meu pau ficar doente Esse é meu mano DJ Young Mais uma exclusiva que ele gosta Dá atenção no solde Solta um bocaralhado No pique da Frozen A mulher se amarra Ae em brasa mulher Não trago no beck ela desce Se pra fora ela lança ela dança Dou para me vestir com os moleque Que só pensa em foder nas piranha Quando fica loucona de bala Ela desce Se pra fora ela lança ela dança Não trago no beck ela desce Dou para me vestir com os moleque Que só pensa em foder nas piranha Quando fica loucona de bala E ai que a piranha se acaba Ela desce em desvisa Ela sobe em pina Ela quica por cima da vara Não trago no beck ela desce Se pra fora ela lança ela dança Dou para me vestir com os moleque Que só pensa em foder nas piranha Não trago no beck ela desce Se pra fora ela lança ela dança Não trago no beck ela desce Se pra fora ela lança ela dança Abra as pernas na piroca, delicadamente Vai, fode cabucito até meu pau ficar doente Abra as pernas na piroca, delicadamente Vai, fode cabucito até meu pau ficar doente E ela tá com a xelequinha, delicadamente Abra as pernas na piroca Abra as pernas na piroca, abrazado no peito do rumo Naquele pique da zarabia Esse é meu mano DJ Yang, só pancada, tá maluco, menor tá babo E aí DJ Yang? Flote do Funk, não não, youtube.com barra fonte do funk oficial E aí DJ Yang, só pancada, tá maluco, menor tá abragado